para lhe delatar. O Nassif, deixa eu trazer aqui a Maria Olímpia Junqueira Mancini Neto. Nassif Conde, se o homem da SWAT recusou depor na PF hoje, as redes sociais foram cortadas, como pode dar entrevista na TV? Isso pode? Aparentemente pode, né? Pode, nada a ver. Aliás, ele levou uma... Ele explicando a técnica dele para Natu Zaneri. Foi um desastre a entrevista dele. Foi um desastre para a Globo. Ele fala que ele tem uma técnica de sedução, uma coisa assim. Daí a Natu Zaneri fala... O que eu saiba é a técnica de contar mentiras. Não, foi um desastre. Ele é confuso. E eu senti, porque tem uma história de que ele fez um exame de sanidade porque a justiça pediu. Porque estavam achando que ele era doido mesmo. Maluco. Ele fez, parece que ele passou no exame de sanidade, mas eu acho que foi mal feito o exame de sanidade. Foi mal feito. Tem que pedir uma contraprova desse exame. O que humilha o país é como nós deixamos chegar a uma situação que um imbecil desse vira senador. Senador. Aquela aqui de São Paulo, que foi a senadora mais votada. Nossa, sumiu depois. Como é que chama? Janaína Pascoal? Não, não, não. A Janaína ainda dá aula na GV. Aquela jornalista, que saiu do Paraná lá depois. Ah, Hasselman. Joyce Hasselman. Joyce Hasselman. Pois é. Não, e depois acaba, né? Quer dizer, acabou o fascismo. Acabou o março ainda. Ô, Nassif, vamos falar um pouco aqui do Marcos Duval. Porque, assim, o que que... Qual que é a sinalização, né? A gente percebe uma Polícia Federal acho que quase em abstinência, né? Porque durante o governo Bolsonaro ela teve que atender os interesses, né? Foi totalmente aparelhada. E agora ela tá podendo exercer um trabalho que me parece admirável, corajoso. Que balanço que você faz desse episódio de hoje, dessa busca e apreensão, sabendo, dentre outras coisas, por exemplo, que a Polícia Federal pediu pra prender o... Acho que o Ministério Público, né? Pediu pra prender o Marcos Duval. Mas o STF não autorizou. É. Não, ele foi... Ele abusou o máximo que pôde, né? Inclusive chegou a declarar publicamente que o Bolsonaro tinha convencido ele a grampiar Alexandre Moraes e tudo. E depois, numa das entrevistas que ele deu, não sei se foi pra CNN, ele chora na entrevista e fala, não, foi o Flávio Bolsonaro que mandou eu tirar o pé do acelerador. O cara é um despirocado total, viu? Despirocado total. Mas a Polícia Federal tá atuando. E tudo isso, se você pega lá atrás, foi a visão estratégica do Alexandre Moraes lá atrás, quando ele começa, pega esse inquérito do fim do mundo e já começa, traz policiais de confiança dele e começa lá atrás a levantar essas ligações todas aí, de tal modo que, quando tentam o golpe... Aliás, só chamando a atenção, a Veja agora deu um especial agora com o material que estava no celular daquele braço direito do Bolsonaro lá. Mauro Cid? Mauro Cid? Puta, mas olha, ali tá tudo, tudo ali. Tudo ali. É, o celular do Mauro Cid é o grande arquivo, né? É, e a Veja publicou agora o que arrancaram de lá. Tá tudo acertado. Olha, nós vamos usar tais e tais argumentos para mostrar a ilegitimidade. Basta só o Bolsonaro. Conversam com o Tenente Coronel aí da ativa, da ativa, que fala o seguinte, não, é só o Bolsonaro da horda que a gente vai em cima. Daí alguém fala, não, mas tem dúvida sobre o alto comando. Não, mas do alto comando para baixo é todo mundo Bolsonaro. Então, isso aí, e mostra todas como que seria feito a GNO, ou estado de sítio. Olha, e tem gente que acha, não, isso é armação do Mauro Cid para livrar o estado maior. O cara vai se enterrar, até o pescoço de merda para...